Bom, família, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode recuperar um canal morto ou um canal flopado, né, como você queira chamar. E pra isso eu vou te dar um exemplo prático, beleza? Então, indo direto ao ponto, né, pra gente começar eu preciso explicar basicamente o que é um canal morto, né, explicando assim por cima e de forma simples. É basicamente quando você tem uma certa quantidade de inscritos e as visualizações não chegam. Ou se elas vêm, né, ou se você posta um vídeo e ganha visualizações, são bem pouquinhas. Então, por exemplo, o exemplo prático que eu vou te dar nesse vídeo é exatamente o do meu canal aqui. Por quê? Porque por muito tempo meu canal foi um canal morto, foi um canal flopado. Na época eu tinha 10 mil inscritos, 11 mil inscritos e eu postava um vídeo e dava 80 visualizações. Eu posso considerar isso um canal flopado, porque para a quantidade de inscritos que eu tinha, as visualizações estavam poucas, né. Para aquela quantidade de inscritos eu deveria fazer no mínimo entre 800 a 1000 visualizações a cada vídeo. Então, esse canal aqui por muito tempo ele foi um canal flopado e hoje eu vou te mostrar coisas que eu não mostrei em nenhum vídeo que eu já fiz nesse canal para depois de muito tempo conseguir desflopar ele. Então, para a gente entender, canal flopado é quando você tem uma certa quantidade de inscritos e as visualizações dos vídeos não chegam. Ou se chegam, chegam bem pouco. Beleza, mas por que isso acontece? Na maioria das vezes é quando você posta um vídeo e ele fica com uma taxa de CTR baixa, tá? E também com um tempo de exibição baixo. Então, normalmente, vamos supor, isso aqui é um vídeo que eu postei no meu canal já, né. Vamos supor que você posta um vídeo e ele fica com a taxa de CTR baixa. Por exemplo, esse vídeo aqui até que ficou com uma CTR ok. Só que antigamente, né, por alguns motivos que eu vou explicar aqui já a seguir, eu postava um vídeo, cara, a taxa de CTR dos meus vídeos, né, ficava em 2, ficava em 1. Isso é muito ruim, é muito ruim. No mínimo, você tem que ficar acima ali de 6, eu recomendo, acima de 5, 6, 7, no mínimo. Agora, para você ter um vídeo legal, acima de 10% ali, provavelmente já vai ter uma CTR boa. Porém, presta atenção, porém, quando você posta vídeos no YouTube, conforme ele vai ganhando visualizações, a CTR desse vídeo, ela vai diminuindo automaticamente, tá? Esse aqui é o vídeo mais visto do meu canal. Se eu venho aqui em alcance, taxa de cliques aqui de impressão, que é a CTR, no início, ela deu um pico no primeiro dia aqui, ó, tá vendo? No primeiro dia, vou aumentar aqui, ó. No primeiro dia, ela deu um pico, ficou com 8,8. Depois, ela foi caindo. Por quê? Porque conforme o YouTube vai imprimindo o seu vídeo, fazendo mais impressões, a taxa vai caindo. Isso é super normal. Agora, se você posta um vídeo, sei lá, ele tá com poucas views, com mil visualizações, e a taxa de CTR já tá 2 ou 1, por exemplo, 3, 4, já tá muito ruim, beleza? Então, ó, no primeiro dia, no primeiro dia aqui, ó, eu já tive 92 mil impressões em um dia. Por isso que a taxa de CTR desse vídeo ainda estava alta pra quantidade de impressões, e aí o YouTube foi recomendando. E as visualizações, se eu vim aqui, ó, no primeiro dia, eu tive 11 mil já, entendeu? Então, por isso que o YouTube continuou recomendando, mas conforme, ó, ele foi recomendando, foi caindo a taxa. Por quê, ó, 19 dias depois, ficou com uma taxa baixa, 2%, 2,2. Mas se você for ver, a quantidade de impressões era 4 milhões já, após 19 dias. Por quê? Conforme o YouTube vai recomendando o seu vídeo, a taxa, ela vai caindo. Isso é super normal. Então, quanto mais visualizações, mais a taxa vai diminuindo. Agora, se você tem poucas visualizações e a taxa do seu vídeo já tá ruim, assim, ó, tipo 2, 1, 3, aí, provavelmente, esse é um dos motivos pro YouTube não estar recomendando muito os seus vídeos, tá? E o tempo de exibição também. E aí, o que que você deve fazer, né? No caso, se você tá tendo uma taxa de cliques de impressão baixa, uma CTR baixa, é porque as pessoas não estão clicando pra assistir o seu vídeo. Então, você provavelmente está fazendo uma thumbnail e um título ruim, beleza? Então, você já tem que corrigir isso. Mas, provavelmente, pode estar acontecendo outra coisa que aconteceu por muito tempo com esse canal aqui, que foi o quê? Público errado. Esse canal, quando eu comecei ele, eu comecei falando sobre afiliado. Tanto que eu vim aqui, ó, nos vídeos, né, conteúdo do canal. Eu vim em data, ó, 2020. Esse canal eu tenho desde 2019. 2020, eu comecei falando sobre afiliado. Ou seja, tem uma correlação até com o YouTube, que é o tema que eu falo hoje, porque tem pessoas, tem afiliados que querem ganhar dinheiro através do YouTube, mas não necessariamente. Então, no início, ó, eu estava trazendo um público meio que errado, ó. Tudo sobre afiliado. Esses vídeos estão todos privados. Isso aqui já é uma coisa que você deve fazer. Se você postou um vídeo no seu canal que não é, que atrai um público, que não é o público que você quer atingir hoje, você já privei esses vídeos. Mas eu vou explicar uma coisa muito importante. Continua comigo. Ó, eu privei um monte de vídeo aqui privado, tá? Ó, no meu canal, um monte de vídeo. Ó, um monte de vídeo privado. Aí, os vídeos que eu falava sobre YouTube, que comecei mais ou menos em 2021, ó, a focar sobre YouTube, aí eu deixei tudo público, que é os vídeos mais antigos também, beleza? Então, eu fiz isso, tive que fazer isso privado para esses vídeos antigos não trazer mais público errado para o meu canal. Essa foi uma primeira coisa que eu fiz. Outra coisa muito importante, né, um segundo ponto que pode estar atraindo público errado é quando você posta um vídeo viral. E isso aconteceu comigo também. Na verdade, foi um vídeo viral e um vídeo antigo que não era de um tema que eu continuava postando vídeos. Ou seja, eu estou falando desse vídeo aqui, ó. Como divulgar a página do Facebook e ganhar milhares de seguidores. Técnicas simples. Esse vídeo, eu poderia considerar ele viral porque ele era o vídeo mais visto do meu canal. Ele tinha 73 mil visualizações. Na época, ele era o vídeo mais visto. E ele estava atraindo um público sobre Facebook. Porém, ó, se eu vim aqui, porém, eu não falava mais sobre Facebook. Foi um único vídeo que eu fiz sobre Facebook. Eu não falava mais. Só que, ó, ele continuava trazendo visualizações e inscritos. O que eu fiz? Tive que privar esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele me dava visualizações todos os dias. Porque, ó, a maior parte das visualizações vinha da pesquisa do YouTube. Ele estava muito bem ranqueado no YouTube. Estava em primeiro, em segundo, em quarto lugar em algumas tags. Aqui, ó, esse ano, exatamente esse ano, quando eu voltei com o canal Clio Oliveira, ó, eu privei ele. Em, basicamente, no dia 18 de março, ó, desse ano de 2023. Eu privei o vídeo, ó, aí ele parou de dar visualizações. Então, eu tive que tomar essa decisão. Por quê? Esse vídeo continuava atraindo o público errado para o meu canal. Eu privei ele, continuei postando vídeos do tema que eu falo hoje, que é YouTube e canal Dark. E aí, o meu canal, ele começou a crescer. Depois que eu, principalmente, privei esse vídeo e outros vídeos antigos. Mas, se esse for o problema, às vezes, o que pode acontecer? Muitas pessoas estavam se inscrevendo nesse vídeo aqui, né? Se inscrevendo no canal só por conta desse vídeo. Porque é um vídeo viral. Se esse for o seu problema, né? Você fez um vídeo viral, as pessoas se inscreveram no seu canal só por conta do vídeo viral. Mas não acompanham os outros vídeos. Só que esse vídeo viral é do nicho que você, realmente, e vai continuar com o seu canal, né? Vai continuar postando vídeos sobre o mesmo nicho. O que você pode fazer? Fazer o que eu fiz. Que é entregar o que as pessoas querem. Ou seja, ó. Se eu vim aqui em alta, o vídeo mais viral hoje do meu canal e o mais visto é esse que eu falo sobre canal Dark, né? Criei um canal Dark e monetizei rápido. Beleza. Quando eu vi que ele se tornou um vídeo viral, o que eu fiz? Eu entreguei mais vídeos para as pessoas que estavam chegando no meu canal em relação a esse vídeo. Então, eu fiz esse outro vídeo aqui, ó. Aproveite o hype desse canal Dark que monetiza rápido. Ou seja, tem ligação com esse tema aqui também. Aí as pessoas gostaram. Eu fiz esse aqui sobre visualizações, né? Que tem a ver com algumas coisas que eu fiz no meu canal. Algumas alterações relacionadas a SEO também. Deu certo. O que eu fiz? Mandei outro vídeo aqui sobre SEO. Sobre visualizações também. Então, se foi a questão de um vídeo viral que trouxe público para o seu canal, só que as pessoas que se inscreveram por esse vídeo, né? Se inscreveram no seu canal por esse vídeo, elas não acompanham os outros vídeos. Faça mais vídeos parecido com o vídeo que foi um vídeo viral. Que foi um tema viral no seu canal. Porque as pessoas vão ter interesse em assistir esses vídeos e vão continuar se inscrevendo mais pessoas no seu canal. Vai continuar chegando mais pessoas no seu canal. Agora também tem um terceiro ponto, né? Que fez meio que esse canal ficar morto, ficar flopado. Que foi a inconsistência. Nesse meu canal aqui, ó. Nesse meu canal aqui. Por muito tempo eu fiquei sem postar vídeos nele, ó. Ó, muito tempo aqui, ó. O último vídeo foi em 2022, julho. Depois eu fui lá para novembro de 2022. Aí depois eu postei aqui mais alguns vídeos. Aí depois fiquei todo esse tempo sem postar e voltei. Eu postei no início desse ano um vídeo, né? Em janeiro de 2023. Depois eu fiquei sem postar até março. E aí foi quando eu voltei com o canal de vez e não parei mais. Então, esse tempo aqui, ó. Também, que eu fiquei parado com o canal. Foi uma inconsistência e isso acaba prejudicando. Mas, aqui que está a questão, né? A principal questão. Clayton, se eu fico muito tempo... Que eu até recebo essa pergunta bastante, né? Se eu fico muito tempo com o canal parado. O que você recomenda? Você recomenda que eu crie um novo? Ou continue com o canal que eu fiquei, sei lá, alguns meses parado ou mais de um ano? Eu recomendo, presta atenção. Vai depender de alguns pontos importantes. Nesse tempo que eu fiquei parado, sem postar vídeos, mesmo assim o meu canal, ele ganhava visualizações. Por quê? Tinha bastante vídeos recomendados na pesquisa, tá? Então, quando eu voltei a postar vídeos sobre esse tema YouTube, eu continuei com esse canal mesmo. Não criei um do zero. Mas, assim. Se você tem um canal que você parou de postar faz mais de um ano, tem muitos meses. Nesse tempo que você ficou com o canal parado, ele continuou fazendo algumas visualizações, né? Os vídeos continuam trazendo algumas visualizações para o seu canal. Nesse tempo também que você ficou com o canal parado, quando você decidiu voltar, se você for voltar a postar vídeos no mesmo nicho, você pode continuar com esse canal. Se você também não cometeu nenhum erro nesse canal, nenhum erro grave. Comprou inscritos, usou aplicativo para ganhar inscritos, visualizações, essas coisas. Você pode voltar com esse canal. Vamos supor agora que esse canal ficou muito tempo parado, zerou as visualizações, você quer continuar em um nicho novo, e você já fez coisa errada, aí você cria um canal novo. Beleza? Essa é a minha recomendação. Você que tem um canal no YouTube e ainda não sabe, nós que recebemos o pagamento do YouTube, recebemos em dólar, e precisamos fazer a conversão de dólar para real, para receber na nossa conta bancária. Eu utilizo a plataforma da Husky, da Creators by Husky, para fazer essa conversão com a menor taxa do mercado. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, eu vou deixar o link da plataforma da Husky para você criar a sua conta, e criando a sua conta pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado, no primeiro mês é taxa zero, ou seja, não vai descontar absolutamente nada do seu dinheiro. Todo o dinheiro que cair na plataforma da Husky, que é o dinheiro do YouTube da sua conta, vai direto para a sua conta bancária, após a conversão que eles vão fazer.